Major, você não tá pensando direito. Eu sou lúcido como nunca estive. Agora você, me mostra do que é capaz. Um soldado feito você. Por que trabalhar pra esses malucos? Ah, é sim. Você esqueceu o que aconteceu há dois anos? A operação Javier. Opa. E aí, vamos lá pra Santa Tela, tudo bem? Aqui quem tá lá, é o StarCW. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de canal. E hoje estamos trazendo mais um episódio de Herve, Dente, Dível, 4, Remake. Mas, antes de começarmos, você que está vagando por aí, aproveita esse momento para se inscrever e se juntar à nossa roda zumbi. Eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo com seus amigos que também gostam de Vezer, Dente, Dível. E até os que não gostam. Vai que a gente comece a gostar a partir desse vídeo. Deixe seu comentário e não esqueça de dar o seu like. Porque isso ajuda muito no engajamento do canal. Beleza? Sem mais enrolação, vamos continuar diretamente de onde nós paramos. Ali não tem nada realmente, cara. Fiquei dando uma olhadinha aqui. Nossa. Pera aí, Sancho. Pera aí, cara. Não. Você chamou de Sancho? Eu acho que é Sancho. Pronto. 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 Isso deve acelerar um pouco o processo. Não acredito que eu estou fazendo isso. Bom, estamos com pressa, né? Inclusive... O que foi agora? Tomara que gostem de calafrios. O que foi agora? Uou! Aí! O que eu vou fazer aqui? Do trilho! Reclina! Nós vamos sair do trilho! Não vou lá! Merda! Toda coisa vai se apontar! Merda! Não jito nessas tábuas! Olha! Puda de pena! Senão a gente vai bater! o cara meu Deus do céu aí e vou falar na hora que eu tô carregando cara e eu dei dois tiros em vão digamos assim que o bagulho quebra só com tiro mas quando eu tinha tirado não tinha quebrado eu tô esperto agora relaxa e 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 Relaxa Relaxa Merda, essa coisa vai te apontar A porra menor Vamos ficar esperto aqui Precisa de uma que está bem maior Vamos recarregar agora Carreira Carreira e ah o que é isso? Acho que não Acho que tá só começando Nossa eu gostei muito mais desse negócio do trilho aqui nesse jogo do que no clássico vai à maioria das coisas que eu gosto em Meu Tom é australmente Essa Jong-In e aí o chefe e como o da cobra aqui não nessa cara que isso é esse e parece infectado com um aqui ó O que é isso? Não, não. Droga. Isso aí. Ooooooo! Fica quietinho, cara. Pelo amor de Deus, chato pra porra, velho. E aí? Era um puleba? Ah, ele ali, ó Foram 11 Merlinho vermelho Tesourinho Carro Missão Eu não sei, mas será que eu volto pro castelo ainda, cara? Porque eu esqueci uma... Uma gaveta lá, velho Na moral, eu vou ficar com essa porra na cabeça, velho Porque, sinceramente, eu não gosto de deixar a coisa pra trás Sem nem se eu passei por chave Chave é um bagulho muito difícil de achar Ah, de novo Aí volta um pouquinho atrás e fala Nossa, eu gostei desse negócio aí Aí eu falei, ah, de novo Mas eu gostei sim, vai, bora Tá legal? Vamos! Ah, de novo, meu Eu sou o Lio A gente fica inclinadão aqui Tô tentando acertar na frente pra ver se o tiro pega na frente, mas não pega não Esse cara explode independente de uma vez que a gente tira, né? Tem espoteca divertido Mais uma E o serrinho? Vai ficar assim. Não estou sentindo o primeiro. Tomaram que o carrinho aguente. O carrinho está doido acabado. Cuida melhor dele, tá? Não estou sentindo. Não estou sentindo. Não estou sentindo. Não estou sentindo. Calma. 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 O que é Sancho, cara? Calma aí, calma aí, vamos explorar primeiro o local, né? Só atirar nisso. Aqui, qualquer coisa eu volto save, se eu gastar munição à toa, viu? Eu sabia o que? Atenção! Esses aí estão camuflados! Camuflados? Não dá pra mim, cara. Não dá mais assim, sim. Ai! Nossa, que susto! Esqueci que esses bichos explodem. É que eles estão um pouquinho camuflados mesmo, velho. Eles vêm de todo lugar. Pra que esse time aí não tula, cara? Deixa eu ver se atirar nas suas forras, rapaz. Cuidado ele tá aí. Vamos lá! Sinceramente acho que não tá adiantando muita coisa não, viu? Sabe o que eu achei mesmo sobre esses insetos, cara? Eles estão muito mais foda do que no original. No original. Vou fazer o seguinte aqui. Vou voltar o save rapidão. Que agora eu sei o que tem que fazer, viu? Não, não, não. Vamos voltar a porra nenhuma, não. Vamos voltar a porra nenhuma, não. Gastei munição mesmo, foda-se. Fica com o meu aprendizado. Voltar o save é tipo um bobo, cara. Vem, vem, Luiz. Vem, Luiz. Ai, caralho! Vem, Luiz. E agora, Sancho? A gente consegue se dar a volta. Vamos. Dar a volta por onde? Por onde ele vai dar a volta? Vem pra onde dar a volta? Pular? Onde? Vamos dar a volta aqui. Não, tem um caminho ali alternativo? Tem porra nenhuma. Dá a volta por onde, Leon? Se tu planejou essa porra, me fala porque... Será que eu tenho que explodir isso pra poder abrir um caminho alternativo? Posso estar pensando, tipo, muita merda, cara, agora, mas... Né? Que caminho alternativo eu vou, velho? Não dá pra pular pra lá. Isso é uma humanamente impossível. Pular pra lá. Que caminho alternativo é esse, Dino? Já foram três. Falta um. Será que ele vai? Não tá tão amarelo, viu? Pode ser ali, mas não é aquilo aqui, não. Eu vou dar quatro tiros. Se não for... Vé, eu sou cego. Eu sou cego. Eu sou cego. Eu tô vendo... Eu não tô vendo coisas óbvias. Fiquem quietos, tá? Por favor. Eu... Eu já sabia. Eu tava vendo se vocês sabiam por onde tinha aqui. Eu já sabia. Desde... Desde... Nossa, cara. Quando quebrou ali, eu falei, pô, tem que descer ali. Vamos ver se o pessoal do Rio é esperto, velho. Entendeu? Eu... Eu... Caralho. Falei. Eu vim aqui. Obviamente, né? Obviamente. Eu tô tanto fácil pular de um lado, quanto eu de um outro. Então... Se eu pulasse daqui, também é dano mesmo. Então... Tá bom. Ok. Capuzinho, velho. Tem que... Tem que destruir aquele bagulho lá, velho. Não, não. É do outro lado. Ai, velho. Ai, velho. Às vezes eu sinto que o capuz tá saindo da minha cabeça, mas o capuz tá em cima. Ai, que susto! Que isso, cara? O que é isso, cara? Passar a faca. Ai. Que susto, cara. Não vi essa porra ali. Vamos ver se a gente consegue ver um invisível. Nem a gente viu antes. Vai falar que tem uma super mariposa aqui. Tá, vamos ver. Ninho de insetos. Gente demais perdeu vida por um enxame interminável de insetos. É uma praga. Será que você consegue destruir as entradas de seu ninho gigante e salvar a gente de uma tragédia ainda maior? Não consigo. Pra gente poder ver. Vai dormir. Vai dormir. É. Minha faquinha tá acabando. Nossa, velho. Quando eu falar pra ver eles a gente tem que andar um pouquinho mais lento. Deve ter como ver, né, velho. Eles têm 100% se camuflam. Deve ter um. Que tal você atirar ao invés de ficar falando? Ei, eu sou o cérebro e você é a força. É. É. Ah! Que 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 que! Que que que? Toma, filhão. Que? Que... Que? Que porra aqui velho. É um? Não é nada. Que dele é? Que? Porra! Volta! Ei, relaxa! Aí! Cadê? Cadê o... Ah, ali, ó! Pei! 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 Três tiros, não são quatro! São compridas! Isso aí, Linho! Porra, tanto dinheiro! Mais dinheiro, cara! Cadê munição, velho? Não é tu que falam que esse jogo é escasso de munição! Revive aí, pastor! Ô, Luz! Caralho! Ah, tira você então, seu pau no cu! É um chato pra caralho! Sai pra lá, pô! Sai pra lá, sai pra lá! Luz! Mata! Mata, Luz! Filha da puta! Ah! Nossa! O FPS aqui foi pra cá do caralho, velho! Meu Deus do céu, velho! O que tem aqui? Um tesouro! Ó, o FPS aqui tá um... Barra de ouro! Simplesmente uma barra de ouro! Me! O que é me, cara? Porra, isso aqui tá me! Me! Porra, o que que é me, cara? Vai surgir um bicho daqui! Luz! Que do céu! Vem! Vem! Ô, cara! Não vem não! Não vem não! Tem tanta vida pela frente! Vem atacar a gente, cara! Que a gente tá aqui numa expedição Que o Ricardo fez pra gente! Você quer mesmo sair na mão com a gente? Não? Tá bom! Meu Deus do céu, velho! Não param de vir! Meu Deus! Você pudeu! Será que? Ah, tem mais dois faquinhos pequenininhos! Porra, Luiz! E o meu dinheiro? Ah, filha da puta! É, eu reclamo muito de dinheiro, né, cara! Queria dinheiro não, Luiz! Muito bom! Me cuidou de um pedido foi... É que eu... Dá pra ver na expressão do seu gosto! Ah, dá pra ver na expressão! Você é hacker, porra! Filha da puta! Dá pra ver porra nenhuma! Você que é... Né? Muito bom! Estranho! Tem interesse no quê? Hum... Tem uma letra preta, aumenta a taxa de obtenção de recursos G! De onde tiramos esses artefatos? Você não vai querer saber, parceiro! Vou pegar aqui, ó! Não! Sabia que você escolheria isso! Ué! Mais? Vão pegar mais? Não, vão pegar mais, não! Não vai acabar morrendo, hein! Caralho! Vai tomar no teu cu, cara! Fica falando que eu vou morrer mesmo, hein! Ele não tá falando que eu vou morrer, tá? Não vai acabar morrendo, hein! Precisa! Precisa disso! Precisa, não! Vou botar uma... Ação na agulha aqui! Pega essa porra aqui também! Pega essa porra aqui também! Ih! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí, pera aí! Ô, moço! Ô, moço! Eu voltei! Aí o cara... Nem, nem lutei! Nem lutei! Mentiroso! 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 Nem lutei! O dinheiro no bolso ou a vida! A escolha é fácil, parceiro! Pera aí! O que que eu quero mesmo? Ixi! Ah, isso aqui! Cuida bem da arma, parceiro! Isso aqui! Colocando os pingos nos is! Isso aqui! Isso aqui! Isso aqui! Vamos vender aqui uma coisinha! Isso aqui! Essa... Pingente dos luzes iluminados! Obrigado! Uma colheita dourada! Um belo negócio! Obrigado! Veludo azul! É um prazer negociar com você! O garro pode colocar coisa! Ai, minha bunda! Ai! O garro pode colocar coisa! Pera aí! Calma! 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 Não terminei, cara! Você não deixa nem fazer esse negócio! Não! Eu acho que ninguém gosta de você! Cara! Tô brincando! Todo mundo te adora! Calma! Vamos colocar essa... Você tá aqui! Bônus de duas poas! Deixa eu colocar uma mais... É! Com certeza fica mais baratinho! Então... Vamos vender por mais caro! Voltei! 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 Não vai acabar morrendo, hein! Tem umas brincadeiras chatas, viu! Não vai acabar morrendo! Cara! Sou! Pelo amor de Deus, né! Você tá achando que tá falando com quem, mano! Essa porra! Uhum... 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 Ah! Fica esse negócio aqui em cima! Não gosto, não! esse negócio aqui não gosto não formar só porra que bem tá segundo uma sacola a prefeira fazer a menção de pistola sem zoeira mas fazer isso aqui que eu faço pouca né é isso em nove três a atenção de subentradora na cama a beleza embala eu vou para caralho ali agora a peça que caiu o que é que eu não estou acabado coisas assim que me deixam grato pela modernidade eu não entendo por que arriscar a vida assim você nem conhece a gente já falei isso faz eu me sentir melhor fala a verdade uma vez para variar nós iluminados eu trabalhava para isso eu agora sim ajuda vocês não compensa o que eu fiz eu sei mesmo assim eu não quero que mais ninguém se machuque nesse caso é melhor levar mais a sério a gente saiu daquele buraco o ar fresco nos chama por que como chegamos até aqui sabe que estamos quase quase o que a a quanto tempo no fato no fato major grauser que merda é essa por que recuperando bens roubados E exterminando umas pestes no caminho Trabalho simples Ah, Ashley Foi você, você aprende rápido Eu não te ensinei Vacas são mais sálidas A gente está só começando, novato Estamos só começando então, né? Você está te controlando? Isso não tem nada a ver com eles Eu sou um homem livre que fez uma escolha Lerdo Lerda Major, você não está pensando direito Ah, eu sou lúcido como nunca esteve Agora você, me mostra o que é capaz Um soldado feito você Por que trabalhar para esses malucos? Por que? Você esqueceu o que aconteceu há dois anos? Operação Javier Opa A operação Espera aí, calma aí, calma aí Que po... Não Javier Minha unidade inteira Dizemar Opa Deixou acontecer É mais Você não aprendeu nada nesses últimos dois anos? Opa 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 Pera aí Pera aí, calma Minha faca, porra Opa, calma Eu entendo O que aconteceu? Agora eu tenho minha faca Imperdoado Isto não te dá o direito de ferir, gente inocente Pois é Teu pau no cu Você não passa de um garotinho Fantasiando O que é certo ou errado Esforça mais Conheço todas as suas técnicas Você aprendeu comigo Não Nada mal, novato Opa Estou Agora é sério, novato Você não mudou nadinha Mas que decepção Alucu A coisa tá feia, hein, amigo Uma grande perda para as damas do mundo Não fala Toma isso A chave do meu laboratório Vai lá Retira esses malditos Parasitas Ajuda Ashley Sabe Eu fiz muita merda na vida Mas agora O que você acha, Leo? As pessoas podem mudar, né? Coça O que você acha Coça Deus Cavalheiro não precisa passar calor derrote ambos os alvos gigantes sem derrubá-los no alto forno quem é novato agora apare todos os cinco ataques consecutivos do Krause destrua cinco alvos na galeria de tiro com um único disparo aqui não tem nada a ver não a impressão foi melhor nessa daqui quatro horas velho que isso mano duas mortes seis inimigos eliminados vezes que recebeu dano 24 a mano do caralho do caralho do caralho essa luta velho eu preferia eu queria ter eu fiquei tipo quando eu fiquei dando pacada né cara e dando pacada com a mão eu tava tentando mirar para poder usar faca mas não é assim que usa faca é no espaço espaço você usa a faca e o negócio do shift todas que aparecia shift eu apertava espaço só que não era espaço que tinha que apertar a shift aqui ó na máquina de escrever eu ainda sou muito coisa com esse negócio do shift desviar tá ligado um negócio do Perry eu não acho que precisaria do shift para desviar entende então são coisa é uma coisa que acaba me pegando desprevenido eu tenho que me acostumar ainda e também eu tô jogando no eu pensei a pouco tempo e não vai se livrar dessa Krauser eu tomei uma sopa para o Krauser viu aqui ó aqui que pega a faca é o espaço se eu pegar o espaço consigo fazer assim aí eu faço isso daqui só que é mais lento viu assim é muito mais fácil assim é muito mais rápido e eu acho mais estiloso também saber me fudendo um pouquinho por causa disso cara mas a luta poderia ser melhor eu acho que minha luta a minha melhor luta até agora foi contra o verdugo achei muito foda aquela luta que eu tô fazendo velho e a venda melhor daqui eu tô no castelo o castelo velho é mas ainda não achei em um e ainda se puxa a não cumprir só um mundo para comprar três entendi 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 velho eu vou comprar três mundo já misturar essas ervas aqui passar aqui para servir aqui mas era bem aqui essa coisa aqui e botar aqui ó a não tem uma faca aqui com droga ela com equipar o que eu tenho suas coisas aqui vai ficar assim meio desengonçado né cara colocar esse negócio aqui melhor aí deixa reservas para esses lotes aqui eu vou vender velho eu vou vender essa menina aderente também que não tem como eu usar ela sem sem equipar nos virotes né cara eu não tô usando virote então virote não tô usando a besta então eu vou vender essas por aqui né cara eu acho que é o jeito Ah mas bem o vídeo vai terminando por aqui ok o nome do vídeo vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado se gostaram não esqueçam de compartilhar deixar seu like seu comentário e de se inscrever ou seguir contando a nome de pessoas para que até o zumbi cresça cada vez mais beleza bom então é isso valeu falou e até vossa nossa próxima não